Manifestações foram realizadas em várias capitais do mundo contra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, neste fim de semana. Houve protestos em Santiago do Chile e em Madri. Imagens de Maduro sendo expulso por manifestantes na ilha venezuelana de Margarita ganharam as redes sociais. Elas foram captadas com um telefone celular e mostram a comitiva com o presidente venezuelano tendo que sair às pressas cercada por uma multidão. De acordo com militantes opositores, dezenas de pessoas foram detidas depois desse protesto. A oposição exige um referendo para definir se Maduro permanece ou não no poder. A Venezuela enfrenta uma grave crise econômica marcada por altos índices de inflação e pela escassez de produtos básicos.